Música Arnaldo, bom dia. Bom dia. Pra gente começar, eu queria que tu falasse como foi a importância dessa quebra de jejum. Eu estava há muito tempo sem vencer e, além de vencer, venceu fazendo gols, três gols, e venceu fora de casa. Então, qual a importância desse combo, não só pra quebrar esse jejum, mas pro decorrer da Série C? Bom dia. Foi importante nessa vitória. A gente sabe que a gente vinha trabalhando muito, mas estava pecando nos jogos. As vitórias não estavam vindo, mas a gente estava com a cabeça no lugar que a gente sabia que o trabalho estava sendo bem feito, que a vitória ia vir. E no sábado a gente venceu e convenceu, mas a gente sabe que está longe do ideal ainda. A gente tem que usar esse tempo pra nos preparar ainda mais, porque a Série C é muito difícil. Vocês poderiam emendar agora uma vitória, não só de uma rodada pra outra, mas também em duas semanas seguidas. Mas infelizmente, por conta do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, a partida foi adiada ainda sem data. Mas falando só da parte futebolística, deixando de fora a parte social. O quanto isso atrapalha a sequência de vocês? Não poder voltar a jogar em casa depois de uma vitória tão importante como essa? Cara, eu sou um cara muito positivo. A gente tem que usar sempre pro lado positivo. A gente tem que usar esse tempo agora sem jogo. Claro que não é o ideal, mas a gente tem que usar pro lado positivo. Que é trabalhar as valências que a gente vem trabalhando. O professor vai ter mais tempo pra os jogadores que estão chegando agora, pra unificar mais o grupo. Então, acho que a gente tem que usar esse período pra isso, pra o próximo jogo. Eu não sei se vai ser no meio da semana ou contra a Ferroviária. Mas pra gente estar todo mundo pronto pro nosso ideal. Falando justamente sobre essa parte que você falou, olhando o copo meio cheio nesse momento. Como vai sendo essa adaptação ao trabalho do Mazola? Foi uma troca de trabalho no meio do ano, no início do ano. Mas o que durante esse tempo de trabalho dele já deu pra assimilar, já deu pra mudar? E a importância também, claro, dessa semana cheia com mais uma semana de trabalho com ele? Pra mim, acho que foi um pouco mais fácil. Porque eu já conhecia o jeito dele, o trabalho dele. Então, eu já me adaptei mais rápido. Mas o grupo já se adaptou também. A gente já viu uma diferença, né? Cada treinador tem o seu modelo de jogo, o seu modelo de trabalho. Então, ele já, esses 15 dias aí, 20 dias, ele já implementou bastante. Claro que tem muita coisa ainda pra ele colocar. Mas a gente tem que usar esse período agora pra gente, como ele diz, pra gente estar do jeito que ele gosta. Então, acho que a gente tem que usar esse tempo aí pra isso. Pra fechar, Arnaldo, eu queria que tu fizesse uma avaliação desse teu início de temporada. Tu é um cara que chegou no início do ano, mas que mantém a regularidade no time titular por muito tempo, né? Então, fazendo autoanálise, como tu se avaliaria nesse início de temporada no Nauta? Cara, eu não gosto muito de avaliar individualmente, né? Eu sou um cara mais de grupo. Então, eu quero estar sempre ajudando, independente de jogando ou não. Claro que eu tô muito feliz com o meu momento agora. Mas é o momento do clube, né? Do grupo em si, eu falo que eu tenho que dar sempre o meu melhor no treino, nos jogos, porque isso ajuda o Náutico. Então, claro que eu não posso falar que eu não tô feliz porque eu tô com o meu momento. Mas eu tenho que trabalhar hoje, amanhã, todos os dias. Tem que estar provando, porque a gente sabe como é que é o futebol. A gente tem que estar provando cada dia. A gente tem que estar com o meu momento.